Mais uma pra hora, salve, agarradinho e se apaixona! Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via e resolvi te visitar Nos seus sonhos, será que te assustei? Tava morrendo de saudade e logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos, sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós, estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem E o que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho E o que eu reparei no meu batom E o que eu reparei no meu batom Resolvi te visitar Resolvi te visitar No seu sonho Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade E não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Nós estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem E o que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Não posso te perder Nem sonho O homem dos sapatos Alô planta as meninas, meu parceiro Não posso te perder de novo Nem sonho Amiga, não tá dando pra esconder Eu não tô bem Acho que a gente descuidou e foi além Aquele abraço virou beijo e nos cegou Não controlei os meus instintos e rolou Amiga, não tô dando fora no seu coração Mas nós estamos misturando amizade e paixão Amizade e paixão Vem, amiga, então vamos parar por aqui Eu te poupar da despedida e saio Vou levantar, fugir tentando não chorar Você também engole o chão 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 Amiga, amigã Amiga, amigã Amiga, amigã Que sabe um dia vira amada minha Que sabe um dia vira amada minha Amiga, amigã Vem, amiga, então vamos para virar De provada, despedida e sair Vou levantar, fugir, tentando não chorar Você também engole, chora e tenta disfarçar Vou convencer meu coração Você é a pessoa certa mais Mas não errar Canta pra mim Eu não vou negar Que vou sentir saudade sua Que sabe os dias a gente continua A gente continua Eu não vou subir a lua Deixar não pelos vores da lua E é que eu sou a sua lua no ar Seu rosto na lua Amiga linda Quem sabe um dia vir a amada minha Vira amada minha Amiga linda Quem sabe um dia vir a amada minha Quem sabe um dia vir a amada minha É que eu sou a sua lua no ar É que eu sou o que eu sou a minha É que eu sou a sua lua no parque É que eu sou a sua lua no ar Pra ficar com você, faço o que quiser, mas com uma condição Só não mexo no meu coração, porque lá dentro dele você já se encontra Eu preciso saber o que fazer pra merecer seu beijo Pra ser a fonte desse seu desejo, ser seu sonho, suas fantasias Seu primeiro pensamento do dia, não se prenda, me fale agora Que eu tô pronto pra viver uma história com você Pode dizer quem é, alguém perfeito pra ter seu amor Eu vou ser desse jeito, esqueço quem sou, viro do avesso se for pra te amar Pra ficar com você, eu troco meu nome, corto meu cabelo Faço uma mudança em meu eu por inteiro, tô preparado pra passar da conta Pra ficar com você, faço o que quiser, mas com uma condição Só não mexo no meu coração, porque lá dentro dele você já se encontra Pode dizer quem é, alguém perfeito pra ter seu amor Pode dizer quem é, alguém perfeito pra ter seu amor Eu vou ser desse jeito, esqueço quem sou, viro do avesso se for pra te amar Pra ficar com você, eu troco meu nome, corto meu cabelo Faço uma mudança em meu eu por inteiro, tô preparado pra passar da conta Pra ficar com você, eu faço o que quiser, mas com uma condição Só não mexo no meu coração, só não mexo no meu coração, porque lá dentro dele você já se encontra Eu preciso saber o que fazer pra merecer seus beijos Eu já estou vendo a gente sentadinho em uma varanda Os dois bem velhinhos de cabelo branco E ainda com o passar dos anos, a gente se amando com o mesmo desejo, com o mesmo encanto Eu já estou vendo a gente sorrindo, de quem duvidou De nós dois aplaudindo, nos elogiando Dizendo que amor assim é tão raro existir Só tem como surgir, um de mil em mil anos Eu não sou vidente pra prever futuro Mas no amor da gente eu tô certo seguro Por quem diz que hoje Vai ficar com o tempo decepcionado Ver nós velhinhos de cara enrugada Ainda mais apaixonado Em viverá A gente velhinho se amando O tempo passando E anda apaisando O nosso amor novo Em viverá A gente velhinho se amando O tempo passando E anda apaisando O nosso amor novo Calando a boca do ovo Eu já estou vendo a gente sentadinho Em uma baranda Os dois bem velhinhos De cabelo branco E ainda com o passar dos anos A gente se amando Com o mesmo desejo Com o mesmo encanto Eu já estou vendo A gente sorrindo E quem duvidou E nós dois aplaudindo, nos elogiando Dizendo que amor assim É tão raro Existe Só tem como surgir Um de mil Em mil anos Não sou pedido Pra ver meu futuro Mas no amor da gente Eu tô certo seguro E quem diz que hoje Ele é descartável Vai ficar com o tempo decepcionado Ver nós velhinhos de cara enrugada E ainda mais apaixonado Quem viverá A gente velhinho se amando O tempo passando E ano apaisando O nosso amor novo Quem viverá A gente velhinho se amando O tempo passando E ano apaisando O nosso amor novo Calando a boca do ovo Arrocha, mamãe Arrocha, mamãe De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende Os vizinhos estão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Vem afogando no alto Você no carro não tá O meu amor É uma multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento eu mato Coração em pedaços Me ajude por favor O meu amor me deixou Você é a polícia Que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende Os vizinhos estão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Vem afogando no alto Você no carro não tá Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento eu mato Coração em pedaços Me ajude por favor O meu amor me deixou Oh, suba Passera doutor Everton, Clínica, CIS Com o Tênis Lucas e Márcio Aí jeans, passe a casa É nóis Reúne do Paranão Valeu, Márcio Eu não vou mais querer entender porquê Ainda te amo Meu coração sabe que amar você é engano Você deixou pra mim Desde quando eu já tava te amando Só pra me fazer sofrer Só pra me fazer chorar Mas tentar te esquecer foi meu maior engano Sofri muito com você Mas viver sem você não dá Amanhã pode ser que você venha bater na minha porta e pedir pra voltar E eu te aceito Tá sem jeito Já me acostumei com esse seu jeito errado Seu jeito de amar Que pra mim é perfeito Tá sem jeito É perfeito Seu jeito de amar Tá fazendo falta pro meu coração Seu jeito de amar Mexe com a minha imaginação Seu jeito de amar Oh, tá fazendo falta pro meu coração Seu jeito de amar Mexe com a minha imaginação Você deixou pra mim Deixar quando eu já tava te amando Só pra me fazer sofrer Só pra me fazer chorar Mas tentar te esquecer foi meu maior engano Sofri muito com você Mas viver sem você não dá Amanhã pode ser que você venha bater na minha porta e pedir pra voltar E eu te aceito Tá sem jeito Já me acostumei com esse seu jeito errado Seu jeito de amar Que pra mim é perfeito Tá sem jeito Tá sem jeito É perfeito Seu jeito de amar Tá fazendo falta pro meu coração Seu jeito de amar Mexe com a minha imaginação Seu jeito de amar Tá fazendo falta pro meu coração Seu jeito de amar Mexe com a minha imaginação Seu jeito de amar Tá fazendo falta pro meu coração Seu jeito de amar Mexe com a minha imaginação Seu jeito de amar Tá fazendo falta pro meu coração Seu jeito de amar Mexe com a minha imaginação Eu não vou mais querer entender por quê Ainda te amo Ainda te amo Eu tentei trabalhar Eu tentei trabalhar Você aqui Eu tentei trabalhar Eu tentei trabalhar Você aqui Pra eu conseguir dormir Barreira Produções Daniel Perdigão O despertador tocou Cadê o meu amor Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café Cadê minha mulher E os meus desejos de cor Sabia Eu tentei trabalhar Eu tentei trabalhar Tá difícil consertar Me estaria pior Na alça e pôr do sol Ela me esperava Com um sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando Saudade apertando Sozinha nessa casa Ah se essas paredes não falassem Ah se o travesseiro não contasse As noites de amor Que eu vivi com você Ah se essa cama não falasse Se esse espelho me contasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Ah se essas paredes não falassem Ah se o travesseiro não contasse As noites de amor Que eu vivi com você Ah se essa cama não me contasse Ah se esse espelho me mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não mudar sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala Não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundo Mas pra facilitar Eu já pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Pra mamar cê não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Pra depois não se arrepender Num supermercado não vai me comprar Pra mamar cê não vende remédio pra saudade Sucesso, sucesso, meus amigos Matheus e Cauã Alô parceiro meu amigo Espectro Espectro Tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não mudar sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala Não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundo Mas pra facilitar Eu pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois Não se arrepender Num supermercado não vai me comprar Pra mamar cê não vende remédio pra saudade Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois Não se arrepender No supermercado não vai me comprar A mamar cê não vende remédio pra saudade Esse é o melhor repertório do Brasil Alô meu amigo Araço e Jorge Esse tom de voz Esse tom de voz eu reconheço Misturar de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei Eu pensei que tava só alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor Gratado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Só dá pra saber Se aconteceu É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes Sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes Tô fundo sempre fomos bons amantes É O fim daquele medo bobo Vem viver entretenimentos Meu parceiro pra assinar Esse tom de voz eu reconheço Misturar de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu Pensei que tava só alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor Guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Só dá pra saber Se aconteceu Canta assim ó Assim ó É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Eu tinha feito antes Tanto tempo Sempre fomos bons amantes É É O fim daquele medo bobo Sucesso da dupla Maiara e Maraíza Alô meu amigo Bruno Vila China CD Em nome de Em nome de Yuri do Paredão Entretenimentos Alô Velho Massa É meu amigo Melo Freitas Alô Velho Massa Alô Velho Massa Alô Velho Massa Eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava algumas Dois anos Traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Falando em saudade, tá aqui comigo a sua metade Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade Falando em saudade, tá aqui comigo a sua metade Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Eu já disse o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que fique, que fique claro pra você Agora vai ser pra valer Vou me dar um tempo pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as minhas confusões Vou recitar as minhas confusões Tô perdendo tempo, tempo, tempo Tô esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café explica, esse galo apaga, o sentimento nasce Pense e acaba, o tempo vai passando O vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E eu aqui? E eu? E eu? E aí? E aí? Eu já disse o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora Não precisa me acompanhar Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Agora vai ser pra valer Eu já disse o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Vou me dar o tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Tô esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café explica, esse galo apaga, o sentimento nasce Cresce e acaba, o tempo vai passando O vento me leva a luz Eu dúvido nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E eu? E aí? Eu, eu já disse o que eu tinha prazer, já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que fique claro pra você, agora vai ser pra valer Alô, Jorge Luiz! Ei, Jorge! E aí, o que eu tinha prazer, já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que fique claro pra você, agora vai ser pra valer Ei, Ratão! Eu vou valer Abração, meu amigo Zabá! Ei, Rato Safadão! Estou lembrando dia 27, dia 27 de outubro eu estou em Timões No meu Piauí, Jonas, Indicala e muito mais! Olha o meu parceiro Carlos Supernova! E aí, Rato Safadão! E aí, Rato Safadão! Legenda por Sônia Ruberti 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 Danielzinho E você escolhe Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E vai Legenda por Sônia Ruberti 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 E você é o céu Que prazer te conhecer Que prazer conhecer vocês E você é o céu 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 E você é o céu